Oi pessoal, atenção um alerta que foi dado desde ontem à noite pelo site Tecmundo. Desde ontem ele está gritando que recebeu e-mails com senhas vazadas do e-commerce. As grandes lojas do Brasil de e-commerce deixaram vazar a responsabilidade delas, deixaram vazar a sua conta, os seus dados, o dado bancário, a sua senha, enfim. Calma, a primeira coisa que você vai fazer agora é trocar a sua senha desse e-commerce, dessas lojas de internet. Não é para deixar de comprar, hoje em dia o mundo está assim e vai aumentar inclusive isso aí. Você vai trocar a sua senha e sobre senha elas vão falar rapidamente no final desta edição. Então, atenção, algumas lojas que deixaram vazar, pode ser que sejam contas desativadas, contas que não se usa mais, não sei. A Netshul já divulgou dizendo que o dela não vazou, apesar de estar aqui na lista, o dela não vazou. Troque a senha, troque a senha. Agora, agora. Então, presta atenção. Lojas que vazaram. O Extra. O Extra. A Centauro. Pegue Seguro. Pague Seguro. Casas Bahia. Magazine. Deve ser Magazine Luiza. É. E Recarga. D. D. Tanque. Magazine de novo. Casas Bahia. Pague Seguro. São vários. A Terra. A Terra. Se você tem conta na Terra. Zip Mail. D. D. Tanque. Pague Seguro. Netshul. Netshul disse, garantiu que eles são os responsáveis pela segurança da sua senha, da sua conta. Mas mude a senha. Porque lá na sua conta tem o cartão de crédito, banco e eles podem usar. Já avise o banco. Não é para cancelar o seu cartão, para deixar o banco de sobreaviso. O E Fácio, BOL e Ponto Frio. E entre elas, enfim. Sobre a senha. A verdadeira senha, não é aquela que pega e põe lá Gilberto. Gilberto 32. Use letra maiúscula misturada com letra minúscula. E o ideal é você fazer uma senha com frase. Gilberto, mas eles pedem oito dígitos. Escreve Eu Te Amo, Gil. Escreve, queria estar em Bariloche. Queria estar, entendeu? Tudo bem, eles pedem oito. Continue fazendo isso. Só mude a sua senha. Lamentavelmente, tem que mudar. Tem gente que tem uma senha para tudo. Errado. Tome cuidado, portanto. Está aí o alerta. Aqui na TV Leão, você acompanha as coisas boas da vida. E quando tem que fazer o alerta, a gente vem aqui fazendo o alerta. TV Leão, estamos revolucionando a cara da web. Aqui, internet séria. Conteúdo de verdade. TV Leão, a cara da web.